São Francisco muito amava Aquela montanha muda Se do mundo se cansava Era lhe que procurava O silêncio de uma gruta Nas matinas preleão Ia com ele rezar Levava-lhe água e pão E tinha o irmão Falcão De manhã pra despertar Ao ver-me, ao ver-me Ó montanha abençoada Teatro das maravilhas Por Francisco operadas Ao ver-me, ao ver-me Eis a bendita nação Que te vestiu por Francisco O outro Cristo Nesta nova geração Um dia o crucificado Nas asas de um ser afim Mostrou-se tão desprezado E com seu olhar magoado Fez dele outro Cristo, enfim E na hora da partida Ele o adeus quis deixar Fez a sua despedida Fez a sua despedida Tão sentida e tão lembrada Que até eu fez chorar Ao ver-me, ao ver-me Ao ver-me Ao ver-me Ao ver-me Eis a bendita nação Que te vestiu por Francisco O outro Cristo Nesta nova geração Nesta nova geração Adeus ponte ao ver-me Adeus Nunca mais te esquecerei Adeus cantinho do céu Ó irmão Ó irmão Falcão Ó irmão Falcão Adeus Nunca mais eu te verei Ao ver-me Ao ver-me Ao ver-me Ó montanha abençoada Teatro Teatro das maravilhas 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 Que te feste com Francisco, outro Cristo Nesta nova geração